No all day a cast, nós aqui é cabra da peste Rap me veste, nordeste me veste Então não me teste, que o moleque é zica Cê sabe, ele faz em beat de trap ou em beat de drill Moleque sumiu, cê sabe, nesse verso que eu improvisado Até porque eu vim, cê pique leal Eu tô escupido a machado Tô batendo no beat, eu sempre cacho com a caixa Nunca rebaixa, relaxa Se o moleque tem patente alta, então ele já dá logo essa pauta Se for de rimo, o moleque dá aula Pode ir pra mano, por isso que eu chego O monstro agora tá fora da jaula Eu sou como o leão, mas não tô no circo Eu tô domando toda essa ziena Eu tô domando, com certeza é o problema de todo o foco do sistema Eu sou aquele cara que traz o dilema Eu sou a repassão, eu sou o problema Sua resolução em forma de algema Mas eu tiro todos de vida a cena E é por isso que então duvida Mas minha rima sempre é boa, querida Então me escuta, você dá ouvido Só não chega de mim e duvida Então vamos lá, se nós sempre travar Nós faz de emoção, nós faz de coração Pra mostrar que se pode ser até um freestyle Muito melhor do que o do campeão Mas quem que é o campeão? Todo mundo se aplica Todo mundo segue a risca Todo mundo pega a dica Todo mundo se dedica Todo mundo tem história escrita Alguns tô tendo a história feita Mas sinceramente, mano Querem ser minha história Então eu vou passar a receita Calma, só tem um flow foda Só rima bem dentro da roda Só mostrar que cê não se incomoda Rima por flow, nunca por moda Se eu rimasse por moda Eu estaria com Nike e Dunk nos pés Mas eu não tô Você sabe que eu tô focando Só em seu camisa 10 Eita porra Moleque de chava mesmo Ele não respira muito, né mano Ele só vai me dando mesmo Caralhos Vai que vai, tio Tá muito bom Vamos embora Agora é um trap, né Agora é um trap, né Soltaram o trap, fé Moleque da ZL sempre de pé Manda um salve pra GR City, é Até porque, meu mano, referências Então o City City, vé Dentro da minha City Eu quero ser referência Eu quero ser inspiração Pra esses moleques ter coração Pra os moleques ver que eu sou Não sou teoria da conspiração Pois a teoria tá de algema Mas eu tô tirando os mano Que tão livres dela Eles tão na cela Mas cê sabe que eu já vou tirando Um dia a liberdade canta, meu mano Viva todos eles Dentro da minha favela Ou dentro da sua favela Como diz Dudu Cê é sempre maior do que alguém Não, maior do que ninguém Cê não tem que se rebaixar Somente o que cê tem Então, por isso, meu mano Faz o freestyle Somente nos detalhes Eu aprimoro a cada passo Esse é meu espaço Às vezes eu sempre canto Eu não sei se eu trago Nessa linha me entraço Eu não sei Se um dia eu vou descavar o laço Mas eu não sei se agora, meu mano Eu tô preso É que eu sou como um carro na pista E racista ou tá com fogo É maloqueiro, pô Cê tá ligado Nesse flow que sempre bate Na caixa Que sempre encaixa Então, ela vai Quando ela baixa Me olha com aquele olhar de relax E eu transformei esse beat Numa caixa Que combina sempre O beat agora bate Isso daqui já vicia Não é somente uma cocaína É só uma dose pura Do meu freestyle Pô, pô Sabe que isso é flow Flow Se quer bano O Jorge ensinou No Até porque, meu mano Esses caras até peita Mas o meu flow Eles nunca copiou Ok Não sou o copião Não quero ser kakashi Com o sharingan Mas eu quero fazer minha rima Mostrar que o moleque Tem uma disciplina Que ele vai até amanhã De manhã Por isso mesmo Minha rima já viscia Quando o beat bate Pode ser até o re-hat Ou pode ser o clap É assim Mas eu acho que no clap O final as palmas Seram para mim Pois aqui esse é o show Por isso que cês não tanca Eu já mando a rima O moleque aqui já brinca É que eu faço show Nessa dobra Sou Willy Wonka Mas nesse verso Mano certeza que cês na rica Pois o moleque garoto É mó talento Vocês tão prevendo Vocês não tão vendo Que esse movimento Eu tô antecipando Na verdade meu mano Sabe que eles tão prevendo Eu já tô nessa pré-venda Mas não tô nesse estoque Eu faço a queima dele Se eu posso tá no mercado Realmente mano Vocês sabem que eu já chego Que meu flow não é copiado Ou muito menos mais barato Por isso mesmo que o moleque Vai pisando nesse beat Como se ele fosse uma barata O pisar como se fosse um Nike Que cabe nos pés Quando manda aquelas rimas Meu mano sabe São sensatas Eles trazem essa rima De psicopata Ou pode ser até De um liricopata Que escreve mano Toda noite a madrugada Isso que me importa Isso que me faz dar risada Pois eu sou louco tipo um coringa Eu tô nessa ginga Fazendo esse é o esquema Eu sou muito louco Igual coringa Dou risada Mas eu nunca vou tratar Meus amigos como Miena Sempre rindo aqui nesse palco Mas cês sabe que no verso Eu nunca sou vacilão Aqui eu sou perverso Meu mano tem construção E a risada eu sou coringa Tá na palma da minha mão E suicida somente meu esquadrão Quando eu esquadrão As ideias sempre esgotarão Mas o Jorginho pega na mão E subirão Pois esses caras Meu mano são irmão Não cairão Ok Pois se cairão Caião pro abismo sem fim Por isso mesmo cês sabe Deixa eu falar Cairão pro abismo sem fim Mas eu nunca vou jogar Uma corda Uma péssima escolha Para quem tá lá Então calma Que eu mando com alma Eu nunca causo trauma Mano escrevam na minha palma Da caneta Minha rima que sempre aqui é treta Quando eu mando na risca Cê sabe lirica bem bereta Ela vai caçando essas almas Igual do cardio Tiro de escopeta Ou pode ser um alucard Eu e o guio Tô caçando esses cara Pra eles verem Que essa é a fúria de um capeta Não é somente um capeta Mas cê sabe não espanco É porque esses cara Nunca faz a dobra Só sobra Que eu sou tipo um dragão branco Não sei se o beat até vira Vamos esperar virar Pra ver se esse beat me inspira Só tá inspirando O freestyle já tá melhorando Tudo que aqui Nós sempre tá mandando do beat Cê sabe não tá desencaixando É Pou, pou Esses cara queria ver flow flow Mas eles sempre duvidou E quando o Jorge rimou Deu show Não é o meio da praça Sempre arregaça Ele faz graça no beat Até porque mano O moleque rima Cê sabe nunca dizima Sempre faz do palpite Eu sou jogo da sorte Jogo da sorte Sinceramente cê já percebeu Jogo da sorte Então não se esgote Ideia não sabote Porque eu só conto com meu Deus Conto com Deus é defensa Mas não discuto mais crença Sei que a veces Meu mano a doença Alojada na pessoa É mais do que uma sentença É muito mais do que fazer uma rima É muito mais que dose desanima Eu tô fazendo no beat de trio Quando solta esse beat O hi-hat me anima Oh E até por isso que eu chego Flow Rima que agora já viciou Tipo uma mescalina Dose de cocaína Mas cê sabe que isso daqui não trapou Então meu mano não leva pro teu nariz Leva pra tua mente tudo que eu tô falando Aí moleque se me escuta Viu que eu tô escutando Mas você sempre tem impressiona Quando mano eu tô rimando Ok, dicção de nível hard Sobra mão tomando Que esses cara vai tarde Eu não sei se eles piram nesse som bar Até porque né meu mano Minha festa vai tarde Vai ter abster party não sei Na minha home meu mano Eu falo ok Até porque mano Os moleque não tá pegando esse ponto Toda vez que eu mano Sabe que no verso eu incorporei Ok Mas mano você sabe que eu já passo nesse verso Por isso deixa eu dizer Tipo no Brasil crime show Quando eu rimo num beat Meu mano eu me sinto mais de RD Quero se sentar na conta É isso mesmo Minha rima não quer sons Mas eu quero uma loirinha Mano tipo uma Luisa Sonsa Ok Tamo lá batendo agora nesse beat Prospero Falei que ao ganhar a odeio Ao conquisto que eu quero Ao conquisto que eu quero Sempre espero Linha tolero Esperei o meu tempo Mas ele até deu demais Convencei com o Kronos Ele reverteu esse tempo Que tava perdido Tava esculpido Não tava encontrado Tava perdido Não tava até mapeado Mas fui lá e fiz um X no mapa Ser encontrado E esses caras pensam que são uma vacilão Mas na verdade eles tiram todo o rank C e o rank S nessa missão Eu sou tipo o Charles do Bronx Então fala o problema da divisão Se eu tô fazendo hip hop Não é por lock Nem muito menos semiambição Aí Tá porra Que que é isso mano Uma máquina é velho Três beat mano Três beat Chegou num momento ali que ele mandou um flow do caralho Com uma dicção sinistra mano Tá porra É nóis mano É sempre assim que eu vou treinando Amassou Solta um monte de beat ali Ficou só rimando Mano Sou o Charles do Bronx E eu vou explicar pra vocês o problema da divisão Porque o Charles do Bronx ele fala Eu sou o problema da divisão Tá porra Chave Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado